Serviu pra mostrar o quanto ele é importante pra vocês. Ele já sabia disso, Ezequiel. E a gente também. Bom, então serviu pro Zeca aprender que não se faz brincadeiras desse tipo com quem gosta muito da gente. Eu também sei disso, Ezequiel. Eu dei mó vacilada. Bom, então serviu pra me mostrar que nem sempre na vida a gente aprende uma lição. Ai, mal reconheço o Zeca ultimamente. Cada dia ele me apronta uma. Você tá muito nervosa, foi só uma brincadeira. Sabe o que eu acho? Você tá precisando descansar, relaxar. Aquela nossa escapadinha no fim de semana até que caia bem, hein? Que tal? É, acho que você tem razão. Eu tô meio estressada mesmo. Mas eu queria ficar aqui por perto, sabe? Eu não queria ter que pegar um avião. Tudo bem, eu guardo as passagens pra outra ocasião. Eu não acredito. Olha, eu vou procurar um hotelzinho bem romântico aqui mesmo na região. Fica melhor assim? Melhor, meu amor. Muito melhor. Obrigada, Té. Obrigada e desculpa, mas eu ando inquieta nesses últimos tempos, sabe? Uma sensação estranha de peito apertado, uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer, sabe? Não, não pensa nisso. Eu que achava que a dona Zoroastra fosse a única sensitiva da família. Vai ver a convivência com ela, e ela tá me deixando assim impressionável. Mas eu acho que vai ser bom descansar juntinho de você. Meus planos são outros, Lívia. Ao invés de descansar, eu preferia te dar uma canseira. Meu amor, o que é isso? Eu quase tive um troço, Galileu. Já pensou se a Lívia descobre que o Zeca não dormiu aqui essa noite? Que explicação nós íamos dar? Pois é, soroata. Nós temos que descobrir um outro disfarce, sabe? Essa coisa de botar travesseiro na cama com o brinco cobertor, isso tá muito manchado. Até qualquer filminho aí de espião já fazia isso. E depois outra coisa, se o menino descobre de novo, vai ser um grilo aqui dentro e olha, a Lívia não é boba, hein? Nós temos que descobrir um outro jeito. Quem sabe botar assim um boneco perfeitinho na cama com uma peruca? Eu estava pensando também que podíamos fazer o seguinte. Abria um suchuveiro bem cedinho, trancava a porta do banheiro e fazia de conta que ele estava tomando banho, se banhando, cantando, que podia cantar até aquela música bonitinha que a gente grava. Estranhas, nada mais. E nesta noite frio e soledadão. Ô, Lucinha, que prazer em te ver. Viu visitar a Matilde? Na verdade, eu queria falar um instantinho com a senhora, Dona Azul. Eu não posso demorar muito porque eu deixei o seu Roger cuidando da Adele pra mim. Ah, mas é pra já, minha querida. Há muito tempo que eu estava esperando a tua visitinha. E eu não queria atrapalhar. Não, que isso. A gente já está acostumada. Vem. Tem que ir. Se não, a gente vai acabar se atrasando pra escola. Eu estou morrendo de saudade. Até já. Tá bom, galerinha? Tchau. Boa aula, hein? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL